A lei de Deus O sangue não era queimado E o animal esquartejado Era holocausto de aroma agradável Ao Senhor simbolizava Consagra-se inteiramente ao Senhor A outra oferta era chamada de manjar O que se dava era a primícia do plantar Flor de farinha, azeite bondos e obreias Cozida em forno, frigideira ou assadeira E parte dessa oferta a Deus era queimada Era porção memorial para o Senhor Simbolizava consagrar o que se faz ao nosso Deus A outra parte era estatuto do sacerdote que comia Mas quando o próprio sacerdote a sua oferta oferecia Era queimado inteiramente e comer não se podia Era manjar de aroma agradável ao Senhor No sacrifício pelos pecados Quem traz oferta é o culpado Se o sacerdote vem e peca Um novilho ele oferta Mas se o povo todo pecar Os anciãos vão imolar E quando o príncipe pecar Terá que um bode sacrificar Se alguém a Deus desobedece O macabrido ele oferece Mas se o pecado for oculto Eis aqui o estatuto Quem era rico Quem era rico A Deus trazia De três maneiras De três maneiras ao Senhor E a Deus desobedece Se injura a Deus desobedece E a Deus desobedece A Deus desobedece Polizando reparar O mal que havia cometido Nessa oferta o sangue todo No altar é desobedece Comer gordura é proibido De boicardeiro e de cabrido Sangue de aves e de gado Quem comer terá pecado E sacerdote foi consagrado Conforme Deus tinha ordenado Na tenda Deus Na tenda Deus mandou ficar Eu e meus filhos pra consagrar No oitavo dia eu ofertei Por todo o povo sacrifiquei Eu e Moisés nos levantamos Todo o povo abençoamos Glória de Deus apareceu Também o fogo que lampeu O holocausto no altar Que todo o povo fez alegrar Foi nesse tempo que nada E a Biu se rebelar E fogo estranho no altar Eles trouxeram ao Senhor E ali morreram Fulminados pelo fogo do Senhor Em nossos dias essa lei não vale mais Contudo muito ensinamento Ela nos traz Obedecer exatamente a voz de Deus Ter compromisso com a palavra que nos deu Sacrificar ninguém precisa Nunca mais Pois o cordeiro derradeiro Foi Jesus Todo pecado de uma vez foi anulado Jesus ressuscitou E agora é nosso grande advogado Só quem aceita Jesus Cristo Lá no céu irá morar O sacrifício que Deus quer é coração Arrependido, vida santa Humildade, muito amor e muito orar Música Lá no céu irá morar Música Música A CIDADE NO BRASIL